Eu chegando em Natal, tem esse povo que, chegando em Natal ali, vindo pro Bom Jesus, né, pro Tangará, você quando vai chegando em Natal, eu já vinha muito inspirado, né, pra falar de amor, mas faltava um, um modozinho assim, um toquezinho a mais, né. Aí parei no pastel ali do Tangará, aqueles pastéis deliciosos, né bicho aí, quando a gente parou, aí comendo uma lapadazinha assim, com uma foto gelada, aí quando a gente foi chegando, eu barrei o banco pra descansar até chegar no show, quando eu barrei o banco, chegando ali na saída do Macaíba, no cruzamento Tangará, Macaíba, Pernambri, né, tem aquelas pistazinhas finas, né, que vai São Gonçalo, né, Campeste, né, isso, direto, você vai pra Macaíba, aí tinha um acidente lá na frente, o pessoal foi encostando, os carros já batendo no outro, vai lá assim, pra uma ambulância poder passar, aí eu fui, disse que foi, Gabriel, eu acordei assim, assustado, ele disse, não, relaxa aí, foi um acidente, tava aí, fique tranquilo, aí eu só escutando aquela zoada, né, a pessoa chamando palavrinha, aqueles nomes, eu subi o banco assim de volta, eu baixei o vidro, quando eu olhei assim, vi um cabo assim, com um cigarrozinho no pé da areia, um shortzinho destaque, uma banho de piscina, camisetazinha, uma termolada daquelas, Arthur, que é uma bicha, o azul é vermelho, é agonia, não tem aqueles Azul, que é a tampa, é o copo, tem, ela zoa agonia, vem minha agonia, né, aí quando viu o bicho vinha balançando assim, aí ela traz a pobre com uma carroça, com um bujão e um bicho de milho verde, um cadeirinho de milho verde, uma tendazinha assim, com um cara de pipoca, amendoim, não sei o que, ele tava morrendo, a pobre morrendo, e chamando com ele, sei o que, sei o que, pai, tom, tom, ele foi encostando, eu fui rindo assim, eu peguei a dose, ele veio, eu peguei a dose, ele parou do lado de mim assim, botou a garrafa no chão, pegou o cigarro, acendeu, aí, ela gritou lá, quando ela acendeu, ela gritou, E eu, ela me deixa o filho de raparica, meu irmão, quando ela deu um grito, eu comecei a rir, ele fez, como é que ela deixa, que quem presta pra ela sou eu, aí, tu estava com eu, tu me adorou, quando a gente entrou em Parnamini, passou de Parnamini, que entrou na entrada pra Natal, tem um posto Dudu, né, aquele que tem um carro pendurado, aquele posto Dudu, que tem, mesmo na entrada de Natal, né, eu encostei em Dudu, encostei em Dudu, quando encostou, aí veio a canção, né, A música ficou assim Ah, esse meu coração, pra tentar te esquecer, teve que se perder amor, pra poder te encontrar Por não te merecer, vive na solidão E no teu coração, amor Nem posso mais entrar Mas sei Sei que ainda dá tempo pra recomeçar Nega Nega, eu tô doidinho pra te encontrar E provar que eu te amo De verdade Dói demais Esse teu silêncio Tão profundo Me mata em qualquer coisa Nesse mundo Nega, só não me mate De saudades Aí um voto em cima do Que o cara falou, né Eu não dei valor E onde eu vivo só Dizem que você sem mim Está melhor Mas eu sei que lá no fundo Ainda me quer bem Vou lutar Pelo seu amor Venha o que vier Eu sei pior que eu Você não quer E eu sei melhor que eu Você não tem Infeliz Ah, é um voto de nada, hein, sabe? É um voto, é? Pior que eu, você não quer Melhor que eu, você não quer Melhor que eu, você não tem Ah, Deus, Deus, Deus Grande demais, viu? Grande demais, poeta É... Essa música eu vi demais Ela, entre outras músicas também É... Essa fez história mesmo